E aí galera, beleza? Eu não sei se vocês assistiram o meu último vídeo de unboxing aqui no canal, onde eu ganhei esse microfone da Leax no evento da Tajima, que é o Leax modelo LDS300. E durante o unboxing eu tirei ele da caixa, vi todas as especificações, o padrão dele que é cardíode, de padrão dinâmico também, e fiz o teste dele com esse cabo, e o resultado não foi nada satisfatório. Normalmente, eu não recomendo que você utilize esse tipo de cabo, porque esse tipo de cabo que vem da fábrica, beleza, você pode ligar ela numa caixa de som multiuso, vai até parecer legal. Porém, quando você grava, o sinal que você vai ter proveniente desses cabos são horríveis. Eles têm muito baixo nível de ganho, têm um ruído absurdo, e a qualidade de construção dele é muito ruim. Eu não sei que tipo de cabo, mas acredito que seja um cabo chinês. Quando eu abri a embalagem desse produto, eu não sei se ele vai estar aqui ainda. Mas dentro do manual, ele deixa claro que isso é um produto importado. Então eu acredito que esses microfones, não sei se todos os modelos, mas alguns deles vêm da China, e a Aleaxe coloca sua marca em cima do produto e revende, como outras marcas de remarcação, tipo Arcano, Berger e afins. E eu tentei colocar um cabo XLR, só que eu não prestei atenção, durante o vídeo, que meu cabo XLR estava com a solda fria. Foi eu que tinha feito o cabo e foi o primeiro cabo XLR que eu tinha feito na minha vida. E depois que eu abri, que eu analisei direitinho o cabo, ele já estava com algumas soldas desfeitas. Aí eu refiz a solda tudo e decidi testar e realmente é muito diferente. Eu vou dar um pause aqui na gravação do vídeo e vou ligar ele com o cabo original e vou mostrar a qualidade que tem pra vocês verem. Eu não vou mexer em nada no ganho, só no volume, o ganho geral, o volume geral da mesa. Eu vou deixar no mesmo nível e vocês vão ver a diferença que é muito ruído com o cabo original. Esse ruído que vocês estão ouvindo de fundo do ventilador... Vou ficar em silêncio pra vocês dar uma olhada. Que tá aqui atrás de mim e vocês vão sentir um ruído totalmente diferente durante o uso desse microfone. Pronto, o microfone que vocês estão ouvindo agora é o microfone da Leax com o cabo original. Não sei se vocês percebem, ele tem uma deficiência muito grande nos agudos. Ele tem um ruído gigantesco. Viste que ele é um produto dinâmico, ou seja, ao redor dele ele não vai captar muito. Ou seja, o ventilador que tá aqui atrás de mim não tá sendo captado. Esse ruído que vocês estão ouvindo agora é proveniente desse microfone aqui. E eu praticamente deixei o ganho geral no mesmo. Eu só abri outro canal aqui e coloquei pra não mexer no ganho do BM800. E eu tenho que falar muito perto do microfone pra conseguir captar alguma coisa. No retorno aqui eu não consigo ouvir quase nada. E eu vou trocar e colocar um cabo XLR pra você sentir a diferença. Pronto, o áudio que vocês estão ouvindo agora ele vem desse microfone da Leax. Ligado num cabo XLR. XLR com outro ponto XLR. Não estou com o pontopal ligado, pois não há necessidade. Eu não sei se vocês percebem, mas a quantidade de ruído diminuiu. Claro que não saiu todo, mas deu uma boa diminuída. Porém, com esse microfone eu não sei o que é que acontece com ele. Mas o aterramento dele é meio estranho. Eu não sei se vocês percebem esse ruídinho elétrico. Quando eu tiro a mão da mesa. Claro que também pode ser um ruído da instalação elétrica da casa. Vê que essa é uma casa antiga. Mas quando eu toco de novo no aparelho e coloco o pé no chão, ó. O ruído dá uma bela diminuída. Ou seja, se eu fizer um aterramento nessa mesa de som. Eu consigo resolver o problema desse ruído elétrico. Acredito que seja de 60 Hz mais ou menos. Ele tem uma sobra de graves. Nossa, eu não posso nem tirar a mão daqui. Ele tem uma sobra de graves grande. Que eu posso resolver com esse botão de low cut. E pronto. Já fica um pouco mais agudo. Porém, ele perde um pouco do corpo. Aí eu aumento um pouco do grave para dar uma melhorada. Mesmo assim, é um microfone que ele... Como ele não tem um isolamento com o pop filter interno. Vocês podem escutar bastante P ou B. Batendo na cápsula. E é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. E essa é uma forma totalmente diferente de você mudar o som do seu aparelho. Porque às vezes você compra esse microfone. E... Espera. Tem uma expectativa muito alta. Quando... Chega em casa para testar. E às vezes esse microfone não atenta tantas expectativas. O correto é você nunca usar o cabo que vem de fábrica. Só se for um microfone muito, muito caro. Que venha com um cabo realmente de qualidade. Agora vocês estão ouvindo o áudio novamente do BM800. Como podem perceber, eu não preciso ficar colocando a mão. Mesmo com o Phantom Power ligado. Que gera um pouco mais de energia. Vindo pelo mesmo cabo que está passando o áudio. Querendo ou não. Cria um campo magnético que gera ruído. E mesmo assim, eu tenho um isolamento muito melhor. Dessa questão dos ruídos. Esse microfone Leaxe, ele pode servir para muita coisa. Desde que você faça o aterramento correto. Ele tem um ruído elétrico próprio. Que eu não tenho nos outros microfones que eu já testei. E... Querendo ou não, ele é um quebra-galho muito bom. Se você colocar um pop filter. Aquelas espuminhas que vem nos microfones. Ou você pode comprar até em uma loja de materiais de áudio. Que vai resolver extremamente o seu problema. Se você for usar para gravar instrumento. Eu não recomendo tanto. Se for um violão. Ele não vai captar muito bem. Mas um amplificador de guitarra. Um amplificador de contrabaixo. Se você der uma isolada bem. E aterrar direitinho o seu equipamento. Você não vai ter problema algum com o ruído. E é isso. Eu espero que resolva o seu problema. Que você possa desfrutar realmente do produto. Porque querendo ou não. Não é um gasto muito alto. Com um microfone desses. Mas. As vezes você quer utilizar ele. Para melhorar a qualidade dos seus vídeos. Para melhorar a qualidade da sua gravação. Do seu áudio. E ele não atende tantas expectativas. Quando você utiliza com cabo original. Ou seja. Se você puder. Compre um cabo do Santo Ângelo. Com uns plugues legais. Se você não souber soldar. Mande seu pai. Seu tio. Ou leve para algum. Alguma assistência técnica. Que eles tenham essa. Essa manipulação correta. Do equipamento. E. Faça uns cabos. Querendo ou não. Você utilizar uns cabos balanceados. Você vai ter um. Ganho muito maior do que ter. Com os cabos originais. E. Você vai melhorar bastante a qualidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou. Deixa o like. Se inscreve. E compartilha o vídeo. É isso. Valeu. Valeu.